Nós vamos fazer uma apresentação rápida, bastante detalhes e depois nós abrimos aí para perguntas, aqui ao meu lado está o diretor da área de fundo de garantia da Caixa, de fundos e loterias e, claro, aqui ao meu lado direito o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira. Então, seguindo aqui a apresentação, ali detalhes importantes um pouco daquilo que eu falei. A periodicidade é anual com o crédito até o dia 31. Essa é uma regra que vai valer para os próximos anos. Até o dia 31 de agosto de cada ano, nós iremos fazer este crédito, essa distribuição dos 50% dos dividendos. Quem é beneficiado? Todo trabalhador que tem conta com saldo até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós estamos falando aqui que a distribuição desses dividendos é decorrente do lucro, do exercício de 2016 e todo trabalhador que tem saldo na sua conta na data de 31 de dezembro de 2016, terá o benefício, mesmo que não tenha saldo hoje, mas entrará na conta dele o dividendo. O percentual de distribuição estabelecido na lei é de 50% do lucro líquido. Então, desuzidas todas as despesas do Fundo de Garantia, o lucro líquido apresentado no ano de 2016 foi de cerca de 14 bilhões e 550 milhões de reais. 50% desse valor é o que será distribuído e 50% dos próximos resultados do Fundo de Garantia é o que será distribuído. É proporcional ao saldo das contas, então nós vamos pegar todas as contas, todos os saldos existentes em 31 de 12, pegar os 7 bilhões de reais que serão distribuídos e dividir pelo saldo das contas e acreditaremos o mesmo percentual em todas as contas. O resultado, eu falei isso também, o resultado desse acréscimo do saldo do FGTS do trabalhador não irá implicar em aumento ou oneração daquela multa dos 40% em caso de rescisão contratual sem justa causa. Então, é segregado esse valor. Então, isso não onera o empregador. O outro ponto é o aumento da remuneração, sem aumentar o quê? Aquilo que é o mais importante, que são os investimentos com os recursos do FGTS, especialmente habitação, saneamento e infraestrutura. A distribuição, o aumento da rentabilidade não irá onerar o funding para as outras operações que nós fazemos com o recurso do FGTS. E ficam mantidas, é bom, essa informação é importante, ficam mantidas as regras de saque do FGTS previstas na Lei nº 8.036. A medida provisória das contas inativas, ela foi temporal, encerrou em 31 de julho deste ano e não falamos mais. Ah, quem sacou a conta inativa pode sacar o rendimento? Não. Só poderá sacar aquele cidadão que já se enquadrar na possibilidade de saques. Aquele que se aposentou, aquele que a sua conta inativa já transcorreu os três anos de inatividade, então toda a regra anterior, aquela da medida provisória, para a gente não fazer confusão. Próximo slide, nós estamos falando de 88 milhões de trabalhadores, o resultado do FGTS 14,55 bi de lucro que deu o FGTS, o valor 50%, 7 bi280 milhões e a quantidade de contas existentes. Ou seja, nós estamos falando de cerca de três contas para cada trabalhador em média que nós temos, explicando que o trabalhador, ao mudar de emprego, abre-se uma nova conta num novo emprego. Essa é a razão de nós termos esse número maior de contas contempladas. E o índice 1,93. 1,93 será para todos os trabalhadores, igualmente, em função do saldo existente na sua conta em 31 de dezembro do ano passado. Como foi feito o cálculo, é a próxima tela, como nós chegamos, o valor de 7 bilhões distribuído pelo saldo total das contas do FGTS, que hoje monta 375 bilhões de reais. Falando um pouco de remuneração, o que é que muda, o que é que é perceptível? Hoje, a remuneração normal seria de 5,11, que é TR mais 3% de correção de juros, juros e correção monetária. E os índices de rendimento da distribuição, aquele 1,93, um total de rendimento, como é um sobre o outro, 7,14. Este é uma soma de 2,01 da TR, mais os juros já prefixados de 3% e mais essa distribuição de 1,93. Para efeito de comparação, nós colocamos aqui três índices, que é o INPC, o IPCA e a TR, e em todos eles haverá uma remuneração maior para o trabalhador brasileiro. Lembrando que este crédito, essa disponibilidade dos recursos na conta vinculada do FGTS, ela estará disponível no dia 31 de agosto. Então, nós vamos começar a fazer o crédito a partir da próxima semana, o início da próxima semana. Nós vamos estar distribuindo para essas 245 milhões de contas. Então, nós levaremos aí até cerca do dia 28, que é um final de semana. Dia 31, nós vamos estar... Não sei se 28 é final de semana, mas é segunda-feira. Então, nós vamos estar acreditando. Então, o trabalhador poderá ter acesso. Aquele que quer sacar, aquele que quer usar para a aquisição da casa própria, aquele que aposentou durante esse período do ano até agora, ele poderá sacar a partir de 31 de agosto de 2017. Então, todo 31 de agosto ou dia útil ou anterior, nos próximos anos, nós vamos fazer o crédito para todos eles. E aí, um pouco do perfil de todas as contas. Se o cidadão tem lá 500 reais, mil reais, nós estratificamos isso em todas as contas para quem tem até 10 reais para receber dessa remuneração, tem 180 milhões de contas. E assim sucessivamente, de 10 a 100 e acima de 5 mil reais de remuneração que nós vamos pagar de dividendos, tem 24 mil contas. Não significa dizer 24 mil trabalhadores, mas 24 mil contas que serão contempladas para os detentores dessas contas que nós estamos pagando. Então, dá um total de 245 milhões, 715 mil dos 392 contas que estão vinculadas ao FGTS. A gente vai deixar com vocês a apresentação, não se preocupem. E canais de atendimento, a partir de hoje, para esclarecimentos, mas a partir do dia 31, para consulta efetiva do valor que o cidadão tem direito na sua conta, ele poderá consultar. Nós estamos disponibilizando o site da Caixa. Se vocês entrarem no site da Caixa hoje, já tem esse aplicativo disponível para fazer consultas de informação, não do valor distribuído. Isso só estará disponível no dia 31. E também o 0800 726 2017, que foi aquele número das contas inativas. Nós estamos mantendo esse número porque ele ficou muito conhecido para todos os trabalhadores para efeito de informação com relação ao FGTS. Então, nós teremos todas essas informações e estamos aqui à disposição para algum outro tipo de esclarecimento para todos vocês. Primeira jornalista inscrita, Edna Simão do Valor. Não, é só uma dúvida, presidente. Por exemplo, quem foi beneficiado pela conta inativa e sacou o recurso, ela não vai poder sacar esse dinheiro, tem que seguir as regras de saque, é isso? É, eu não afirmo que ela não vai poder sacar o dinheiro. Nós tivemos milhões de trabalhadores que, ao comparecer uma agência da Caixa, comprovaram que a sua conta estava inativa. Então, essa pessoa que já tinha uma conta inativa há muito tempo, vai haver o crédito nela e ele poderá sacar. A pessoa, conforme eu disse, que usou ou sacou por conta da sua aposentadoria ou vai sacar por conta da aposentadoria, já terá direito a fazer esse saque. Então, é difícil a gente dizer, aqueles da conta inativa vão poder sacar, não dá para dizer que é sim ou não, vai depender dele se enquadrar na lei que previa anteriormente aquela medida provisória das contas inativas. Ali foi uma antecipação que o presidente Temer autorizou, por quê? Porque existe uma regra da conta inativa permanecer inativa, sem depósitos, sem o trabalhador ter novo emprego com o FGTS, ele pode ter até um emprego no governo federal, que é um estatutário, ele não é um seletista. Então, ele não ter tido mais emprego. Essa é a regra básica da conta inativa. O que o presidente fez foi excepcionalizar isso até 2015. Mas quem já tiver uma conta inativa poderá receber. Se não, o recurso ficará lá e ele poderá usar dentro daquelas medidas de uso do próprio FGTS. Antônio Timóteo, Correio Brasiliense. Presidente, boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor sobre um outro assunto, sobre a RH 37 que vocês publicaram, que trata da terceirização de empregados na Caixa. Vocês pretendem fazer a contratação de terceirizados? Tem algum estudo em andamento? O que vocês pretendem terceirizar dentro da empresa? Bem, não é uma... A publicação daquele normativo interno da Caixa foi muito mais para adequar a legislação aprovada às regras da Caixa Econômica. Não significa dizer que temos intenção, não temos intenção, momentaneamente, não há intenção da Caixa de fazer nenhuma contratação terceirizada para algum tipo de posto de trabalho dentro da Caixa. Foi muito mais uma adequação à legislação. Isso é uma obrigação legal, normativa, que a Caixa deveria adotar. Lorena Rodrigues, do Estadão. Eu queria perguntar, boa tarde, para o presidente da Caixa, primeiro, o valor médio dos depósitos, quanto que cada conta vai receber de remuneração? Algo em torno de R$ 30,00. Está num release que a gente distribuiu para todos. Ah, está aqui, R$ 29,62. Tem aí um resuminho de alguns pontos importantes. R$ 29,62, valor médio a ser distribuído. E eu queria aproveitar para perguntar para o ministro do Trabalho. Os sindicalistas e o deputado Paio Lindo da Força disseram que o presidente Temer se comprometeu a não estabelecer um teto para a contribuição sindical. E o senhor, recentemente, disse que vai haver um teto. Como é que está essa situação? Vai ter um teto, contribuição de sindical, ou o presidente fez esse compromisso mesmo? A contribuição sindical obrigatória que a Câmara deliberou permanece conforme a Câmara deliberou, até porque foi sancionado pelo senhor presidente da República. Com relação à contribuição de negociação coletiva, o governo está dialogando ainda com o movimento sindical dos trabalhadores, dos empregadores e a própria base do governo. Nos próximos dias aí, conclui-se um consenso nessa questão aí. Até porque as demandas que vieram do Congresso não tratam somente da contribuição da negociação coletiva. Será um item a mais que a convenção coletiva irá deliberar. A discricionariedade de estabelecer a contribuição de negociação coletiva será a própria negociação coletiva. Não será o governo que estaria criando uma nova modalidade de contribuição. Tem outros pontos que também a medida provisória vai tratar dentro daquela sugestão encaminhada pelo Senado. Então, dentro da MP não vai ter teto. É isso. Como o senhor falou ontem. Isso está descartado. Está ainda em construção. Está havendo um diálogo, uma conversação permanente com o trabalhador, empregador e a própria base do governo. Esse consenso precisa ser estabelecido com todos os atores do mundo do trabalho. O governo não pretende, assim como nunca fez, apresentar um prato pronto e buscar apoio para essa medida. Então, ela está sendo dialogada e está sendo construída através de um amplo diálogo com o trabalhador, empregador e a base do governo. Obrigada pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, entrevista coletiva com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Eles conversaram com os jornalistas logo após o anúncio de distribuição de resultados do FGTS para as contas de trabalhadores no Fundo de Garantia. Mais de R$ 7 bilhões, o que equivale a metade do lucro de investimentos do fundo no ano passado, vão ser transferidos para 88 milhões de trabalhadores que tinham saldos no FGTS em dezembro do ano passado. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha em nossa programação ou nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.